Eu não sei, eu nunca uso... Ups... Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui está tudo bem? E você sabe que estamos neste cenário maravilhoso. Vamos abrir caixinhas e se você é novo por aqui, não se assuste. Às vezes, sempre eu jogo os produtos pra trás, mas isso aqui é um sofá, gente. Nenhum produto é machucado durante a gravação desses vídeos. Isso eu garanto pra você. E hoje você já sabe pelo que nós vamos fazer Beauty da Box. Beauty da Box. Box da Beauty e Bella Box. Tô falando tudo errado já. E vamos começar com a primeira que está em cima que é a Bella Box. Não foi por nenhuma escolha. Ah, e se você não sabe o que são as caixinhas, são caixinhas de assinatura de beleza que você assina, você paga mensalmente e vem surpresa. E às vezes vem bosta e às vezes vem coisa muito legal. E aqui a gente fala se veio bosta ou veio coisa muito legal pra você saber. Quem sabe você quer assinar ou se só quer ver. E vamos lá! E a Bella Box sempre manda um gostinho com os produtos que eu não gosto de ver agora porque estraga a surpresa. E, gente, o legal do mês de dezembro é que, tipo, é de Natal. Então estamos com a expectativa muito alta de ter coisas muito legais. Primeira coisa! Eu acho, não sei se tinha mais coisa aqui dentro. Mas veio uma necessária da Big Glow Makeup com um negócio da Big Glow dentro que é... É um lápis? É um avião? É um delineador? É um lápis de boca? Lápis delineador de olhos e esfumador... Esfumador é ótimo. Mas acho que assim tá escrito. Com esfumador. É isso mesmo. Eu não tô louca. Então é um lápis de olho preto. Gente, eu estou com muito lápis de olho preto. Tipo assim, uma quantidade absurda de lápis. E vem nessa necessarazinha aqui, ó. Que você fecha aqui assim, ó. Frrrr! Oi! Oi! Ou você não fecha. Gente, ó. Não tá fechando. Fechou! Ae! Próxima coisa! Caiu... Caiu fora do sofá. Também da Big Glow. Big Glow. Fixador para sombra e glitter. Ah, então aqueles fixadores tipo em pasta. Esses fixadores em pasta, a gente já falei aqui que eu gosto de usar primer pro olho. Eu gosto de usar primer pro olho com cor. Eu acabo usando muito corretivo agora porque eu não tô na vibe de nenhum primer. Eu tô usando muito corretivo. Pra quem usa glitter, é muito bom esses... Esses assim, em pastinha transparente porque o glitter não dizia de cor. Aí você põe isso até em cima do primer ou do corretivo que você já usou pra tirar as veias do olho e tudo mais. Próxima coisa! Máscara de cílios. Máscara alongadora amareleza. Amareleza. Da onde? Verítica. Verítica. It. Gente, eu sinto que esse nome tipo amareleza... A quem diz Berenice faz os nomes engraçadinhos assim, né? Tipo... Não? Será que é amarelo? Não deve ser amarelo. Deve ser tipo só chamar amareleza porque chama amareleza, né? Não sei se é amarelo, gente. Eu tô tipo, sinceramente, muito pensando se será que é amarelo ou não. Mas não ia mandar uma máscara de cílios amarelo. Ela deve só... Ai! Só chamar amareleza. Próxima coisa é esmalte. Ai! Que cor... Cor muito bonita. Um rosa com um negócio meio fruta-cor. E sinful colors professional. Então é um esmalte. Não conheço essa marca, mas eu gosto de receber esmalte. Já falei. Gosto, gosto, gosto muito de receber esmalte. E achei bonita uma cor bem verão. Então... Quando você vê um dia com sol, você fala. Eu quero passar uma cor tipo essa na unha. Você não quer passar um preto. Pelo menos eu, né? Próxima coisa é uma coisa bem grande. Jardim florido e espuma cremosa pra banho. Oh! Então você pode usar estavolando atrás ou na banheira pra fazer espuma ou pra usar no corpo. É mais legal pra banheira, né gente? Mas não tem banheiro, então o que adianta? Hum! Cheiro gostoso. Cheiro de banho. Sabe? Mas um cheiro de banho gostoso. Deixa eu só fechar isso aqui porque vai que estoura bem no meu sofá. Tá fechado. É um cheiro gostoso, cheiro de banho. Mas acho que talvez na banheira a pessoa vai aproveitar mais. Porque senão você vai passar no corpo e fazer espuma no corpo, mas não tem graça. Legal na banheira. Eu tô comendo estacar as coisas, tá ficando tudo no meu ombro. Última coisa. Uh! Achei que era uma Hello Kit, mas não tem nada a ver com uma Hello Kit. Ateliê do banho. O que que é isso? Kit manicure e pedicure. Olha! É um kitzinho. Vem um cortador de unha. Ah! Vem um negocinho pra separar as unhas, ó. Bonitinho o kit, gente. Ó! Pra quem faz a unha bonitinha, ainda vem até amanecer certo. Olha que gracinha. Boa! Acabou! Esta foi a bela box de dezembro. O que que vocês acharam, gente? Vamos acompanhar com a box da Beauty. Vamos lá. E vamos lá à box da Beauty. Nossa, veio até papel dentro dessa vez. Primeira coisa. Já dei uma olhada aqui. Quem disse Berenice? Sombra multi. Pra trazer luz. Vamos ver que cor é a sombra? Vamos ver que cor é a sombra. Ai, gente. Toma cuidado pra não rasgar as embalagens. Mas eu sou muito ogra, gente. Ah! É tipo aqueles pin pots da MAC, sabe? No de tudo. Olha! Gente! Esse tipo de sombrinha é ótimo pra usar de primer de olho. É bem bom, viu? Ó! Quem disse Berenice, tipo, acertou. Porque essa cor pra mim vai dar pra usar de primer. Não vai ficar exatamente da cor da minha pele, mas para tampar as minhas veias no olho. Gostei muito! Próximo produto também da quem disse Berenice. Pra dar o que falar. Batom líquido mate. Uma cor bonita. É, mas esse rosinha, gente, é aquele negócio que fica meio estranho no meu tom de pele. Como chama? Nude Luz. Isso aqui não chamava Nude Luz também? Não. Nude Tudo Nude Luz. Então é um batom líquido mate pequenininho, bonitinho, uma cor bonita. Mas eu acho que pra mim não vai funcionar. Próxima coisa! Da Festiz. Gente, eles só mandam as mesmas marcas, né? Tudo bem que eles tem que mandar coisas da loja deles. Mas podia dar uma variada, não é mesmo? O que que é isso? Spray, aromatizador de ambiente. Ó! Alecrim e musk. Gostoso! Gente, se alguém... Hummm... Alguém já foi na loja chamada Lelys Blanc? Que tem nos shoppings? Antigamente tinha em todas as lojas. Tem cheiro da Lelys Blanc. Esse cheiro é muito bom. Ó! Mano, que gostoso! Tá sentindo? Nossa, tá muito gostoso o cheiro. Você não gostou ou você não tá sentindo? Não, eu não tô sentindo. Nossa! Daqui a pouco chega aí. É muito gostoso, gente. É cheiro da loja da Lelys Blanc. Se você não gosta desse cheiro, você não vai gostar. Mas... Gostei! E queria falar que eu ganhei da Festiz... Que que eu ganhei da Festiz? Aquele hidratante de corpo em spray também que eu estou amando, gente. Já fica a dica aí. Já tô fazendo um review antes. Então assim, reclamei que recebe coisa da Festiz, mas por enquanto as duas que eu recebi que foi esse spray e o outro eu gostei. Mas é só, né, um comentário. Às vezes é bom trazer coisa diferente de outras mais. Pró! 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 Tá tendo acho que vindo os dois embalados nesse plástico, mas não foi. Que é um shampoo e um CC Cream para cabelos. Então se age! Reconstrói os fios, shampoo e o outro também é reconstrói os fios. É da mesma linha. Então é um shampoo e um CC Cream. Com óleo de argã. Vamos cheirar. Mas agora tá com esse... Ah tá... O shampoo tá fechadinho. Vamos ver se o CC Cream... Não, o CC Cream não tá fechadinho. Então dá pra cheirar. Mas tá fechadinho aqui. Como se usa CC Cream no cabelo, gente? É tipo um condicionador. Vamos ver. Não, você passa depois. Ou ele... Cabelo úmido ou seco. Você modela. É praticamente um modelador. Eu vou modelar meu cabelo, gente. O único jeito que dá pra modelar meu cabelo é pra cima. Vai ficar parecendo cebolinha com cinco fios de cabelo. E o outro é o shampoo, que é um shampoo normal. E é isso. E acabou as duas caixinhas. Gente, eu vou falar. Raramente eu comparo porque às vezes é injusto comparar com uma que só vem maquiagem. Mas as duas são caixinhas de beleza. As duas tem mais ou menos... São toneladas. As duas tem o mesmo preço. Então eu vou comparar sim as duas. Eu acho que eu tô pendendo um pouquinho talvez pra Beauty Box. Porque eu gostei muito da sombra nude e da quem disse perenice. Mas ao mesmo tempo na box também veio coisas legais. Eu não sei. Eu não consigo... Ups. Não consigo decidir. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele seu like maroto aqui embaixo. Deixa o comentário aí embaixo se vocês gostaram ou não da caixinha. Deixa aí embaixo. Se você assina a caixinha ou não. Deixa aí embaixo se você vai querer assinar a caixinha. Se você vai cancelar a sua caixinha. Porque é um grande... É muito legal. Porque a gente sempre fica conversando sobre as caixinhas. Se vocês gostaram ou não gostaram. O que acharam melhor. Deixa aí embaixo. E até a próxima. Tchau, tchau.